Música Olá, bem-vindos a AndiTV. Distrito de Lobata, mas concretamente a antiga empresa Agostinho Neto, foi o palco escolhido pelo candidato às eleições presidenciais 17 de julho, Evaristo Carvalho. Num só espaço, o candidato às presidenciais 17 de julho, Evaristo de Carvalho, reuniu esta terça-feira, 5 de julho, os militantes e simpatizantes vindos às diversas dependências da antiga empresa Agostinho Neto, a fim de mais uma vez apresentar os mesmos, motivos que notearam a sua candidatura. Eu quero vencer essas eleições com o vosso apoio e com o vosso voto. Eu quero ser próximo presidente da república para trabalhar de mãos dadas com o governo que o povo colocou no poder. Quero trabalhar com mãos dadas para fazer evoluir a nossa terra. Quero trabalhar com o governo para acabar com a instabilidade. Importa destacar que os cantores nacionais e grupos de danças presentes no comício serviu de igual modo para alegrar os descendentes de Cabo Verdeanos numa altura em que Cabo Verde completa 41 anos da sua independência. Peleza, Peleza, Peleza Peleza, Peleza Manuena, Manuena, Manuena